Em alguns dicionários informais, a palavra trápala serve para designar ruídos ou estrondos. Em nosso estúdio, três integrantes da banda vieram para fazer barulho. Nós somos a banda trápala de Canoas, somos uma banda de um gênero meio indie, meio brasileiro, um som bem característico nosso. E nós estamos produzindo o nosso álbum agora, estamos nessa situação ali, nessa fase de transição. E a nossa intenção é trazer o som característico, que é uma mistura dos gêneros independentes, indies e alternativos clássicos, americanos, britânicos, misturados com um pouco da música brasileira, com aquela coisa da MPB, que fazem parte da nossa gama de influências bem vastas. A curiosidade de fazer parte de um grupo, acho que é uma ideia geral de todo mundo. E a gente acabou unindo essa ideia, acho que, sei lá, 2010, 2011, por aí. E a gente colocou de vez em prática com a compra dos instrumentos, que é um processo, acho que, essencial. E a partir daí a gente já começou a ensaiar, se apresentar, no colégio principalmente, assim, e começamos a tocar em alguns pubs por aí. E a gente viu que a gente leva o jeito pra coisa e queria muito continuar e seguir em frente. E agora a gente finalmente está conseguindo gravar o primeiro disco. E não diga a ninguém, mas eu deliro sim, meu bem, em teu mar de cinzas, Poesias, poesias e quiens Não deixe ninguém saber Mas eu queria um dia ser Tua bebida que tu sobres pra viver O nosso processo de composição acontece da seguinte forma Cada membro da banda traz pra cada música individual alguma coisa mais característica de si próprio No processo de composição das letras, por exemplo, uma coisa bem interessante Que é a junção de ideias minhas do João em uma forma de desafio Nós pegamos um pequeno caderno e ficamos passando um ao outro Tentando desafiar, fazer frases melhores, né? Um contra o outro Acho que isso que deixa a nossa música tão diversificada Pouco a pouco eu me pus a perder Coisas por você Na ingênua esperança de ver tu ceder E você se jogou Se auto-incinerou De um eterno corpo escasso Pra um lugar sem mais calor Eu posso estender minha mão Mas eu vou só olhar Nós queríamos algum nome Que pela sonoridade do próprio nome Já se tivesse uma ideia Do tipo de banda Do tipo de som que a gente tocava A gente pensava em outras bandas Que tem um nome bem característico Como Apanhador Só Topas Só que não vinha nenhuma ideia pra nós Não vinha nenhuma ideia em mente Então nós nos juntamos no meu quarto Pegamos alguns dicionários Tanto online quanto físicos Realmente E ficamos procurando palavras Que nós achássemos interessantes Tipo Ah, essa palavra tem uma sonoridade legal Essa outra palavra tem um significado bacana Só que nenhuma era realmente algo Que apetecia pra gente Até que num dicionário aleatório Desconhecido da internet A gente achou trápala E a definição de trápala é Barulho Ruído estrondoso Ensurdecedor E eu pensei Cara, isso é sensacional É barulho É barulho Música não é nada mais Que um barulho enfeitado E aí A gente discutiu entre nós Assim de primeira A gente tava meio resistente Com esse nome Mas nós pensamos É realmente trápala É bacana Tem uma sonoridade própria É bonito quando é escrito Tu escreve os teus planos Com os dedos e os pés Só usa a cabeça Se alguém o fizer Onde vai chegar Desse jeito Mulher E você se jogou Se auto-incinerou De um eterno corpo escasso Pra um lugar Sem mais calor Eu posso estender Minha mão Mas eu vou Ah, eu vou só olhar É importante ressaltar Que o nosso disco Ele tá sendo feito De uma maneira Totalmente independente Todos os recursos Usados na gravação Na mixagem E depois na divulgação Estão saindo Do nosso bolso Do nosso esforço Então O principal objetivo É realmente Nos fazer ser notados Nos fazer ser ouvidos Pra que as pessoas Conheçam o som da trápala As pessoas venham A gostar do nosso som Pra que isso Possibilite Projetos futuros E isso aí Levar o nosso som Pro interior do estado Pra capital E quem sabe Até pra fora do estado Pro Brasil inteiro Realmente achei Que ia dar certo A minha vida Precisava mesmo Ter você por perto E era demais Poder pegar Em tuas mãos E constatar Que elas tremiam De paixão As tuas palmas Era o termo Metro Do teu coração Então quem quiser saber mais Sobre a banda E conferir o nosso som Pode procurar Nossa página no facebook É facebook.com Barra Banda Trápala Lá vocês vão achar Informações sobre shows Links de vídeos E apresentações ao vivo E realmente ficar por dentro E realmente ficar por dentro De todas as novidades Da banda E as tuas mãos E as tuas mãos não tremei E as tuas mãosがとう La-da-da-da-da La-da-da-da 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 A CIDADE NO BRASIL